E ainda falando sobre o clima no Brasil em 2020, culturas como a soja, café e também a laranja sofreram os impactos do fenômeno laninha, principalmente nas lavouras. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a jornalista especializada em agro da Climatempo, a Ângela Ruiz, já divide a tela aqui comigo. Ângela, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, conversar com o nosso telespectador, com o empresário rural. Olha só, como é que o produtor pode se preparar para o próximo ano em relação à laninha? E os impactos também desse fenômeno no campo, principalmente nos sistemas de irrigação e de cisternas, na sua opinião, seriam opções viáveis? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todos os telespectadores. Bem, Márcio, respondendo a sua pergunta, eu vou começar falando um pouco dessa laninha, essa menina travessa que está aí trazendo muitos prejuízos econômicos para algumas áreas, para alguns setores, inclusive para o agro. Bem, a laninha foi considerada forte no mês de novembro agora de 2020, mas o que a gente observa agora nesse momento, os prognósticos dos meteorologistas da Climatempo, é que a laninha está com uma tendência agora de perder uma intensidade. Veja bem, ela ainda está forte, mas o que se projeta é que para janeiro ela já seja uma laninha moderada e lá em março uma laninha fraca. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter chuvas acima da média acontecendo na região sul do Brasil, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Goiás ficam com chuvas abaixo da média. Então, o que isso quer dizer? Que os produtores rurais de Mato Grosso e de Goiás podem sim ocorrer aí nas suas áreas de lavoura um veranico. Então, episódios de veranico para milho, para café, para soja, para gado, podem ser observados em Mato Grosso e Goiás nesse período aí que a gente vai entrar do verão. Veja bem, eu falei de veranico para Mato Grosso e Goiás, porém, agora para dezembro a gente está observando uma zona de convergência de umidade que vai se formar sobre essas áreas onde está previsto menos chuva e essa zona de convergência vai trazer chuvas mais distribuídas para essas regiões. Então, de uma forma geral, apesar desse prognóstico de dezembro ter chuvas aí para Mato Grosso e Goiás, mas na média, de uma forma geral, contando aí os três meses do verão lá em março, ainda vai ficar devendo chuva para Mato Grosso e Goiás, viu, Márcio? Agora, Ângela, a gente falou sobre os efeitos especialmente do laninha na lavoura, na pecuária de leite, em relação a algumas das principais culturas do Brasil, vamos lá, soja, milho, café, o que os produtores podem esperar? E eu vou além também, quanto tempo, né? Essa menina travessa, como você disse, deve durar? Sim, veja bem, como eu disse, nós estamos ainda sob a influência dessa laninha forte, já com uma tendência que a gente vem observando dela perder essa intensidade, e isso já se mostra nas chuvas que estão acontecendo na região sul, né? Então, a temperatura do Atlântico, a gente já observa que está diminuindo, e com isso a gente tem aí entradas já de frentes frias, as frentes frias passando, zonas de convergência de umidade conseguindo aí se espalhar pelo país, também muita umidade pela região sul, trouxe de volta a chuva para a região sul do Brasil, você comentou agora mesmo na reportagem sobre seca em Santa Catarina, essa seca já vem de bastante tempo, mas as chuvas a gente já observa que já estão caindo com mais frequência na região sul. Então, a boa notícia para os produtores rurais da região sul é que a gente tem previsão de chuva acima da média aí para a região, nesse período dessa nova estação que a gente vai começar mesmo com laninha. Então, o que se espera dos produtores de café de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, sul de Minas, essas áreas também vão ser observadas aí chuvas acima da média. O produtor rural deve ficar atento às previsões meteorológicas de 15 em 15 dias para estar observando aí como esse tempo vai se desenrolar ao longo do mês de dezembro, entrando em janeiro, para poder aí observar o desenvolvimento de todas as lavouras aí no decorrer dos próximos três meses com o verão. Lembrando que a laninha lá para março, a tendência é que ela esteja mais fraca. Tá certo. Ângela Ruiz, da Climatempo, falando ao vivo aqui conosco no JTV2, quero agradecer a sua participação, Ângela, e até uma próxima oportunidade, viu? Um grande abraço para você. Um abraço, Márcio, para todos. Até logo, obrigado mais uma vez.